Hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita daquela ração pedigree que você compra no mercado para o seu pet. Você vai fazer em casa, pagando muito menos por isso. Um quilo do sachê de ração pedigree custa em média 20 reais. E hoje eu vou te mostrar como gastar apenas 4 reais por quilo, fazendo essa ração em casa. Uma grande diferença, não é mesmo? Antes de começar, coloca aqui embaixo o nome da cidade de onde você está nos assistindo. Estou muito curiosa para saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Pessoal, praticamente só iremos usar dois ingredientes. Eu tenho aqui meio quilo de fígado de gado, mas você pode utilizar fígado de galinha, se preferir. O primeiro passo é colocar esse fígado no processador. Caso você não tenha um processador em casa, pode picar com uma faca mesmo, bem picadinho. Também dá certo. A ideia é que não fique um patê, mas sim pedaços de fígado. Então eu vou processar rapidamente. Após processar tudo, eu vou passar para uma panela para começar a cozinhar. Isso aqui vai cozinhar por, aproximadamente, uns 15 minutos. Enquanto isso, eu tenho um segredo para te passar, para que não fique apenas o fígado seco. Porque quando compramos o sachê de ração, ele vem com um molho dentro. Então a dica é para deixar igual. Você vai precisar de uma colher bem cheia de farinha. Eu vou diluir essa farinha com um copo de água. Você vai adicionando e mexendo. O meu fígado está praticamente cozido. Após diluir bem, nós vamos adicionar a mistura junto com o fígado, para cozinhar e formar aquele molho. E não vai mais nada além desses ingredientes. Se você achar que está muito grosso, basta adicionar um pouco mais de água. Deixe na consistência da sua preferência. É só deixar cozinhar e depois esfriar. E já está pronto, pessoal. Agora, eu vou armazenar em potinhos. Um eu vou colocar na geladeira, pode ficar lá até 7 dias. E o resto no congelador. Conforme vai acabando, eu vou pegando mais no congelador. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado e faça bastante aí na sua casa. Eu tenho certeza que o seu cachorrinho, ou gato, vai amar essa ração caseira. Pessoal, gostaria de passar uma mensagem que está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Nesse versículo Deus pede que o amemos, que confiemos nele de todo o coração. Afinal, ele é bom o tempo todo. Não nos dá nada pela metade ou que possa nos prejudicar. Somente o Pai sabe o que, quando e como precisamos. Sendo assim, confie em Deus de todo o seu coração e em todos os aspectos da sua vida. Deixe que ele dirija a sua vida. Espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.